Olá, para você que nos assiste hoje no mercado ético, eu quero fazer uma recomendação. Pegue um lápis, um papel, uma caneta e comece a tomar notas, porque você vai ter aqui uma aula, e não é apenas uma aula, uma aula inesquecível, rica, que vai mudar muita coisa na sua cabeça, na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. O que nós estamos recebendo aqui é o professor Ladislau Dolbor. Ele é doutor em ciências econômicas pela Universidade de Varsóvia. É professor de economia da PUC e é consultor da ONU. Eu sou leitora assídua do próprio site do professor Ladislau Dolbor, que está aí agora, nesse momento, na tela, para você anotar também. Já começa com a sua primeira anotação. Por que eu sou leitora e adoro conversar com o professor Dolbor? Porque ele é um desses pensadores que está, nesse momento, atuando sobre a minha maneira de ser e de pensar. Quer dizer, como ele está me transformando, eu tenho certeza que ele vai transformar você. Professor, obrigada por estar aqui conosco. E eu queria começar, professor, perguntando para o senhor, como o senhor vê a questão de convergência entre tantos aspectos diferentes de um mesmo tema, hoje tão magno para todos nós? Bom, o primeiro fato é que existe realmente a convergência. Os dados sobre aquecimento dos mares, do derretimento das calotas polares, da mudança climática em diversas partes do mundo, são avassaladores. Tanto assim que temos, enfim, tanto o quarto relatório do painel intergovernamental, que é chamado hoje de Relatório das Certezas. Tivemos o filme do Al Gore, que ajudou a popularizar essa visão. Agora o Prêmio Nobel da Paz, que dá uma estatura científica planetária, ou seja, estamos hoje aceitando o aquecimento global e os seus desafios como um problema central da humanidade. E de longo prazo, não é um problema que se resolve com pequenas atuações. O segundo enfoque que é importante para nós é o seguinte, Nicholas Stern, que foi economista-chefe do Banco Mundial, portanto não é uma pessoa assim extremista para qualquer parte, a pedido do governo britânico, ele fez recentemente o relatório qual é a conta econômica do aquecimento global. A conta econômica. A conta econômica, exatamente. Ou seja, o quanto custa esse processo. E as conclusões dele são extremamente interessantes. Primeiro, ele constata que o impacto econômico, em particular para a área agrícola, para prováveis inundações de diversas regiões, isso é longo prazo, não é coisa amanhã, mas são impactos avassaladores, muito mais amplos, digamos, do que foi a crise mundial de 29, de coisa do gênero. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que os mecanismos de mercado não são suficientes para conter isso. E o mecanismo é claro. Por exemplo, você hoje extrai petróleo na Arábia Saudita, que está certo lá, é a flor do chão, é mais fácil extrair, você extrai a 2 dólares, você vende a 80. Quer dizer, se faz tanto dinheiro com petróleo, que é muito difícil segurar os processos, né? E como o mercado age pela via mais fácil, de onde dá mais dinheiro, o Nicholas Stern chega à conclusão seguinte, é textual, ele diz que o aquecimento global representa a maior e mais abrangente falência dos mecanismos de mercado. Ou seja, foi o grande tiro no pé, não é, professor? Exatamente. Ele constata que os mecanismos são contraproducentes, na forma como a gente se administra, e tem uma outra constatação dele extremamente importante, uma das conclusões centrais que ele apresenta no seu relatório, é de que os processos estão se agravando. Ou seja, o que ele chama business as usual, de certa forma a gente pode traduzir como empurrar com a barriga, não é? Da gente deixar as coisas como estão, não vai reduzir o problema, mas vai agravá-lo. Ou seja, se a gente adia intervenções sobre esse processo, os custos ulteriores serão muito maiores do que se a gente começa a tomar medidas agora. Então, se a gente junta essa visão, que o aquecimento é um fato, que vai ter impactos econômicos gigantescos, que adiar resoluções, digamos, ou intervenções, não vai resolver, não é? E que o mercado não está permitindo, pelo contrário, está, não é? Isso coloca na mesa o seguinte, nós temos que criar mecanismos institucionais de organização, de intervenção sobre a realidade, que são inovadores, não é? E isso é o grande desafio que temos pela frente, não é? É, o senhor estava mencionando ali no nosso pré-início de programa, um outro relatório para o qual eu vou pedir a sua, vamos dizer, uma nova aulinha para nós, que é o relatório WIDER. O senhor está hoje, quer dizer, na sua consultoria para a ONU, o senhor tem uma, vamos dizer, uma grande penetração interna nos diferentes organismos desse mega-organismo, e essa sua penetração não só lhe dá um acesso privilegiado a uma série de relatórios, que para nós muitas vezes chegam meses e meses depois, o senhor tem relatório da semana passada, do mês passado, que hoje não estão voltados ao público ainda, mas o senhor faz uma coisa melhor do que isso, não é, professor? O senhor pega todos esses diferentes relatórios e começa a entender o que que isto, de fato, na somatória, significa para mim, aqui, agora, para quem está nesse momento nos assistindo, quer dizer, do ponto de vista de compreensão de cenário e de tomada de decisões. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco com o professor Dauber. Estamos de volta com o professor Ladislau Dauber, e se você já está anotando, continue, porque agora nós vamos para um degrau mais elevado ainda, porque o professor vai construindo uma série de raciocínios e montando um quebra-cabeças, que para nós aqui, leigos no assunto, é difícil de compreender sem a presença dele, porque a gente tem muitas peças desse cenário na nossa mente hoje, mas não tem o quebra-cabeças montado. E é isso que deixa a gente ansioso, em muitos casos, depressivo, angustiado, mas fica tranquilo que o professor Ladislau está para nós montando esse quebra-cabeças. Professor, o senhor mencionou, até no nosso intervalo, a importância desse relatório, que é o relatório da Universidade das Nações Unidas, o relatório WIDER. Dentro desse processo de convergência de cenários, o que é esse relatório que saiu agora, recentemente, um mês atrás, e nós aqui do público só temos acesso, nesse momento, pelo próprio site do professor Ladislau? Olha, basicamente, o relatório WIDER estuda como se distribui o patrimônio familiar no planeta, porque os outros relatórios que temos, das Nações Unidas, inclusive, estão centrados na distribuição de renda, que avalia o per capita. Então, por exemplo, os países ricos têm uma renda anual per capita da ordem de 30 mil dólares. Os países pobres estão na faixa de 1.000, 1.500, 2.000 dólares. Quer dizer, a discrepância é imensa. Isso é uma base de preocupação absolutamente central. Agora, esse outro relatório, o relatório WIDER, ele estudou o problema de outro ponto de vista. Ele pegou o patrimônio das famílias, que não é quanto você ganha por mês, mas é quanto você tem de casas, de carro, de dinheiro em banco, compra de ações, etc. E o mecanismo claro é o seguinte. Esses que têm renda elevada, compram ações, compram apartamentos, alugam, têm renda de ações, ou seja, se tornam mais ricos, elevam sua renda e compram mais coisas. O pobre, que tem uma renda baixa, ele compra arroz, feijão, camisa, enfim, coisas desse jeito. Então, foram analisar qual é o impacto disso sobre a quem pertence o planeta. E o dado básico é o seguinte, tal como eles apresentam. Imagine que a riqueza do planeta, a riqueza acumulada, seja 100. E a população mundial seja 100. Nesse caso, uma pessoa seria dona de 90, e os outros 99 recebem 10 centavos cada um. Cada um. Essa é a ordem de grandeza, né? E é compreensível, porque os ricos se tornam cada vez mais ricos. Ou seja, o desequilíbrio que se gerou em torno da concentração de renda, né? Então, dos países ricos e das minorias ricas nos países pobres e o resto da população, hoje é reforçado por uma outra dinâmica, né? O fato que as grandes fortunas estão comprando terras, por exemplo, no interior do Brasil, hoje estão comprando, prevendo a riqueza pelo etanol e coisas do gênero, estão comprando propriedades de 500, 600 mil hectares, diversos grupos de diversas partes do mundo, né? Então, há uma convergência da polarização de renda com a polarização da propriedade. Quer dizer, a pegada ecológica hoje, da sociedade americana, por exemplo, que é a pegada ecológica mais profunda de uma nação isolada no planeta, ela equivale a quantos mil hectares? O senhor tinha me falado. Não, basicamente, deixa eu puxar para o seguinte. Uma pessoa, um norte-americano, ele come espaguete e tem que ter tantos hectares de produção de trigo. Outra pessoa consome arroz e precisa tantos hectares, etc. Ou seja, cada pessoa tem que ter um espaço para sobreviver. Isso. Isso é a pegada ecológica. Exatamente. E nosso planeta é pequenininho, nós somos 6,5 bilhões de pessoas, né? O indiano, como é modesto, ele ocupa, ele precisa, para sobreviver, um pouco menos de um hectare. 0,9 hectares para sobreviver. O norte-americano é bastante mais espaçoso, ele precisa de 10 hectares. O cruzamento desses dados leva ao seguinte. As pessoas que têm um consumo muito elevado, por concentração de renda e concentração de propriedade, elas impõem ao planeta um modelo de consumo extremamente sofisticado, que não é viável para o conjunto da população. Claro. Se 20%, como o senhor colocou, são hoje responsáveis por, sei lá, 90% da chamada, pegada ecológica ou pelo que quer que seja, né? Pela concentração de riqueza e, consequentemente, então, atrelado a isso, pela utilização de recursos planetários, é claro que a gente precisa de mais 4 planetas para completar os 100%, né? Então, se todos nós passarmos a consumir, na mesma proporção, evidentemente, nós precisaríamos deste planeta e mais 4, os outros 80%, né? Perfeito. O que acontece, professor, é que o senhor está mostrando aqui uma convergência que me faz lembrar uma frase antiga, né? que começa a ganhar um sentido cada vez mais preocupante. A gente precisa parar e pensar e agir sobre isto. Quando eu era criança, uma vez eu perguntei para alguém, assim, o que é o capitalismo? O que é a essência do capitalismo, né? Uma criança não pergunta com essas palavras, né? Mas a professora falou na escola sobre capitalismo, direito, o que é isso? E aí eu estava numa roda de adultos lá e um deles falou assim, olha, é simples, menininha, é assim, capitalismo é assim, quanto mais você tem, mais te dão e quanto menos você tem, mais te tiram. Eu acho que nós acabamos atingindo esse nível de sofreguidão, né, professor? Agora, isto hoje leva a uma interpretação do que é poder. Então, poder é ter, né? Eu tenho mais que você, eu tenho mais propriedades, eu tenho mais renda e a somatória dessas coisas me dá acesso a mais rendas, a mais propriedades, a mais produtos, a mais gastos, a mais despesas e assim por diante. Ou seja, eu vou comendo os recursos que precisam ser acessíveis a 6,5 bilhões de seres humanos. Mas eu, sabe, estou aí e vamos que vamos. Eu, pessoa física, eu, pessoa jurídica, eu, corporação, eu, eu, eu. Muito bem. Professor, enquanto a gente continuar definindo poder como sinônimo de ter, algo me diz que nós não vamos solucionar nem de longe a questão, nós vamos à derrocada. O que que é poder no sentido de uma economia, como o senhor chama brilhantemente no seu novo livro, a Rosa Alegria, hoje vai dar uma dica mais detalhada sobre o novo livro do professor Ladislau, que é justamente a democracia econômica. É um livro em homenagem aos céus furtado, mas onde ele fala dessa democratização. Eu não posso achar que tudo é para mim. Como é que é isso, professor? Olha, primeiro é que o poder se desequilibrou no planeta, né? Nós temos hoje muitas corporações que manejam muito mais dinheiro do que países, né? Tem um PIB corporativo, digamos assim, superior ao PIB de países, né? As 100 maiores corporações hoje detêm 56% do PIB planetário. Exatamente. Ou seja, eles estão começando a se comportar um pouco como governo, né? E as pessoas não precisam de tanto dinheiro assim. Não é para a vida deles. A partir, inclusive em termos de felicidade, você passou de uma renda de 13 mil dólares por ano, você não vai ficar mais feliz, né? Você está simplesmente acumulando dinheiro, acumulando poder. Então, se a gente quer reverter o processo, a gente tem que trabalhar os diversos elementos. Ou seja, aproveitar a crise ambiental e a pressão que ela está gerando sobre a humanidade para pressionar junto, tanto as transformações de comportamento ambiental, do comportamento corporativo, da organização do sistema de intervenção do Estado, como também trabalhar a redistribuição de renda para as famílias mais pobres, gerando mercado mais amplo embaixo e reduzindo o espaço do consumo, digamos assim, perdulário e surrealista que tem os mais ricos do planeta, né? É a palavra surrealista, muito inspiradora. Nós vamos voltar no próximo bloco com o professor Ladislau Dauber. Olá, Cristina! Como você disse, eu vou comentar o livro do professor Ladislau Dauber, Democracia Econômica, Um Passeio Pelas Teorias. O livro retrata como a economia pode trabalhar em favor da sociedade. A economia do tempo, do conhecimento, a economia solidária, o desenvolvimento local, a ética, a sustentabilidade, são muitos dos conceitos apresentados. Em busca do desenvolvimento humano, Ladislau traz evidências da fraqueza das teorias econômicas tradicionais e que não atendem mais à complexidade do mundo de hoje. Ladislau Dauber se inspira na obra de grandes mestres brasileiros, como Celso Furtado, Paulo Freire, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, Milton Santos e tem também como referência o trabalho desenvolvido por Hazel Henderson. O livro inteirinho está disponível para download pela internet. É só acessar o site www.dauber.org e linkar com a seção de livros. Este é um livro indispensável. Palavra de Rosa Alegria. Até a próxima semana. Obrigada, Rosa. Eu também estou aqui com o livro do professor Ladislau, O Democracia Econômica. E como ele é um livro em homenagem ao Celso Furtado, ao pensamento desse grande economista brasileiro, eu estou com uma frase do Celso Furtado aqui, professor Ladislau, que diz assim, a evolução das estruturas de poder no capitalismo avançado escapa aos esquemas teóricos que herdamos do passado. Quer dizer, a gente chegou a esse chamado surrealismo, a essa sofreguidão, que já não tem nada a ver com o desenho original do sistema capitalista. Não é, professor? Eu acho que as pessoas estão tomando consciência, né? O impacto do aquecimento global é um, os estudos sobre a concentração de renda, os dramas planetários, os conflitos estão se gerando. E as pessoas estão pensando uma coisa óbvia, digamos, até ultrapassando certas polarizações da esquerda e direita. Tem um cientista que tem uma frase simpática, ele diz o seguinte, a gente pensar que a gente pode expandir sempre o consumo de forma ilimitada, quando o planeta é limitado, isso é um pensamento que só pode ser dito por um idiota ou por um economista. É uma coisa óbvia, o planeta é limitado, a gente precisa aprender a utilizar de maneira inteligente os recursos que temos. Você veja que o planeta produz hoje 40 trilhões de dólares de bens e serviços, de distribuir de maneira correta, não igual totalmente, mas minimamente, com menos distorções, dá para todo mundo no planeta viver de maneira digna e confortável. O objetivo é a gente viver melhor, a chamada felicidade interna bruta, não o produto interno bruto. Felicidade interna bruta. No www.calvert-henderson.com, vocês podem olhar o trabalho magnífico da Hazel Henderson, junto com o grupo Calvert, voltado aos indicadores de qualidade de vida que implicam não em obrigatoriamente só o que você tem, mas o que você tem de saúde, o que você tem de educação, o que você tem de felicidade, o que você tem de capacidade de autorealização pessoal e assim por diante. O que você tem de criatividade, isso nós no Brasil temos de montão, não é, professor? O que está ocorrendo, talvez, de mais importante para nós é o seguinte, as pessoas estão parando de se lamentar com um copo de cerveja num bar e estão começando a entender que podem intervir. Por exemplo, Bogotá, em cerca de 10 anos, mudou radicalmente a forma como está organizada a cidade. Se arborizaram, mudaram o sistema de transporte, reduziram de maneira dramática a criminalidade com infraestruturas sociais mais decentes. Você tem a cidade de Barcelona que está colocando estacionamentos de bicicleta em toda a parte da cidade, bicicletas públicas, você pega uma bicicleta aqui, você entrega ela ali, tem um cartãozinho, tem garantias, enfim, desse processo e funciona. Nós temos inúmeras iniciativas de organização ambiental, pega uma pequena cidade como pintadas no interior da Bahia, que quando fecharam um único banco deles, eles fizeram uma cooperativa e viram que é muito melhor ter uma cooperativa de crédito e o dinheiro deles passa a servir a eles mesmos do que ter um banco que tirava aquele dinheiro para aplicar na ciranda financeira. Esse caso de pintadas na Bahia, isso é um caso para a gente trazer para o programa Mercado Ético. Nós estamos prometendo para vocês que nós vamos trazer o caso de pintadas, porque é um exemplo incrível do que é na prática reorganização social, não há base equalitária, dinâmica, moderna. Professor, o que que eu, o que que todos nós que estamos aqui assistindo a este programa podemos fazer agora? Olha, tem uma mudança de atitude, um deslocamento de visão. Primeiro, da organização do Estado, porque a gente esperava que o Estado resolvesse as coisas para nós. As pessoas estão mudando de atitude, estão entendendo que podem arregaçar as mangas e tocar as coisas, né? Tem um elemento essencial que é a descentralização, porque em vez de pensar o problema global do aquecimento, o que que eu faço? Eu posso pensar o seguinte, na minha cidade, como é que estão organizadas as coisas? E eu, organizando as informações sobre a minha cidade e acessando-as, eu posso começar a intervir sobre problemas práticos, porque o mundo se urbanizou e as cidades formam esse microcosmo de problemas, de poluição, de soluções econômicas, de desigualdades, né? Então, a gente pode, em cada cidade, começar a tocar propostas, né? Como está se fazendo em diversas partes do mundo, né? Isso envolve também uma mudança de visão do que é o Estado. A gente viu o Estado lá em cima, muito centralizador, estamos evoluindo para uma visão descentralizada do Estado, e um Estado que é menos, digamos, aquele político tradicional ou o gerentão se fazendo de corporativo, e cada vez mais evoluindo para o conceito de democracia participativa. Nós não podemos participar das decisões públicas que tocam as nossas vidas uma vez a cada quatro anos quando tem uma eleição. E sim, participando em problemas práticos. A urbanização da nossa rua, a mudança do perfil energético e de transportes da nossa cidade, a dinamização de atividades culturais na nossa cidade, porque isso absorve as pessoas, aumenta a felicidade e o prazer em estar naquele espaço, né? É um conjunto de ações que são diferenciadas segundo as cidades, mas que dão certo, né? Estão dando certo em Bolonha, em Barcelona, em Toronto e outros que são exemplos internacionais. Mas nós, no Brasil, temos inúmeros exemplos, né? Nós, na universidade, nós temos acompanhado, para ter uma ideia, cerca de 8 mil experiências inovadoras nas mais diversas partes do Brasil. Ou seja, a sociedade não está só esperando, está começando a se mexer. A sociedade está se mexendo, com certeza, a gente está vendo isso em diferentes âmbitos. E eu vou dizer para o senhor, professor, eu anotei dentro do meu coração, não é só dentro da minha mente, aquilo que o senhor nos ensinou aqui hoje. A minha primeira atitude, hoje na nossa empresa, por exemplo, nós já fazemos uma série de atividades voltadas à preservação ambiental e, obviamente, a redução de emissão de carbono. Mas eu vou convidar todos os condôminos do edifício onde eu moro para nós conversarmos sobre aquela comunidade. Por que você não faz isso também? No seu quarteirão, no seu bairro, no seu edifício, ou no grupo de edifícios ao seu redor? Vamos conversar? Dá para a gente instalar agora um projeto de aquecimento pela tecnologia solar? Dá para a gente conversar sobre o que nós estamos consumindo, cada um de nós, dentro da nossa casa? Dá para a gente conversar sobre como é que nós podemos melhor utilizar pessoas que estão ao nosso redor e que formam uma cadeia produtiva ali no bairro, ao invés da gente, muitas vezes, ir buscar longe de nós aquilo que está disponível ali no vizinho? E, às vezes, a gente não sabe, até porque não se deu o trabalho de pesquisar. Eu vou conversar com os meus vizinhos. E queria pedir para você que nos assiste. Mande o seu e-mail para mercadoetico.com.br E diga o que você está fazendo, o que você pretende fazer e o que você sabe que mais alguém está fazendo. Nós queremos compartilhar. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho